Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Laboratório da Julia. Hoje eu trouxe aqui o Eduardo para a gente conversar um pouquinho como é que é que a gente está fazendo para criar a nossa própria empresa. Estamos construindo uma empresa de hardware brasileira e são vários desafios nessa jornada. E a gente quer compartilhar um pouco com vocês um pouco da nossa trajetória, o que a gente já fez até agora, o que a gente está fazendo e quais são os nossos próximos passos. E o Eduardo ainda vai mostrar para vocês um pouquinho mais detalhadamente o que são os eletroblogs. Bom, estamos desenvolvendo um produto que irá permitir que todos consigam explorar, criar e brincar com a eletrônica sem ter que esbarrar com as dificuldades e barreiras que essa ciência possui. A eletrônica não é uma ciência muito fácil e quando se trata de pessoas que nunca exploraram, ela fica ainda mais difícil. Então o que a gente fez foi pegar a complexidade do mundo da eletrônica e transformar em blocos que se conectam de forma fácil e segura. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um LED acendendo. Na vida real, a gente sabe que não é tão fácil assim. Fazer um simples LED acender, a gente precisa de uma série de coisas para não dar errado e não fazer ele queimar. A gente precisa de resistores, a gente precisa às vezes de ferro de solda, protoboard, coisas do tipo. E por mais que tudo isso seja importante, explorar também, é necessário a gente conseguir entender, usar essas ferramentas, mas isso às vezes pode tornar a experiência de iniciar no mundo da eletrônica difícil. Uma pessoa que nunca mexeu com essas coisas, ela vai se sentir incapaz de acender o simples LED, por exemplo. A gente está desenvolvendo diversos blocos, atualmente a gente tem 11 e vão ser esses 11 que a gente vai lançar, daqui a pouco a gente vai falar para vocês da nossa campanha de lançamento, que é uma surpresa bem legal e a gente também quer fazer vocês fazerem parte desse momento. A gente tem 11 blocos e cada bloco funciona como um componente convencional, só que bem mais fácil e seguro de ser utilizado. Esse aqui é o motor, por exemplo. Se eu colocar esse aqui para vocês verem, ele é bem potente, bem forte. E eu não preciso desligar um para ligar o outro, né? Eu posso ligar vários juntos e é exatamente essa a ideia, usar os blocos para criar alguma coisa. Eles também são compatíveis com o Lego, então todos eles encaixam no Lego. A ideia é fazer com que os blocos, além de se conectarem entre si, consigam se conectar em outros materiais convencionais do dia a dia e que a criança ou o jovem que estiver explorando a eletrônica consiga usar ela como uma ferramenta de criação. Um exemplo de criação bem legal com os eletroblocos foi o especial de Natal aqui do canal, que eu fiz um Papai Noel automático, quem ainda não assistiu, pode ir lá assistir, né? E tudo que eu usei de eletrônica nesse projeto foi com os eletroblocos, então ele deu vida ao meu Papai Noel automático. Como a gente ainda não lançou o produto, todos os testes e os que a gente fez foram controlados, digamos assim, né? Então a gente testou com diversas crianças, diversos jovens, nós mesmos testamos eles pra caramba, a gente já fez várias coisas com eles e agora a gente está cada vez mais seguro de realmente lançar eles. A gente fez algumas modificações que foram necessárias, diante dos testes que a gente fez, a gente percebeu que algumas coisas precisavam ser alteradas, a gente fez essas alterações e essa nova versão vai chegar pra gente em breve, a gente em breve vai estar segurando os eletroblocos, os bloquinhos que vão ser comercializados, a versão final deles, e a gente está bem ansioso pra esse momento. E é um processo, assim, que ele não acontece da noite pro dia, né? Porque cada alteração que a gente faz nas plaquinhas é sempre, tipo, demorado pra gente ir, mandar fazer uma nova plaquinha e agora essas novas placas que vão vir, inclusive, a gente vai fazer todas elas à mão. Claro que quando a gente lançar a campanha, a gente já vai ter o produto meio que estruturado por uma escala comercial. Só que agora que a gente está fazendo os testes, tudo demora, porque todos os componentes eletrônicos que estão aqui dentro, a gente precisa soldar cada um deles à mão. Então essas são etapas difíceis pra quem está trabalhando com hardware no Brasil, porque a gente não tem nenhum lugar que se disponibilize, às vezes, a fazer uma produção tão pequena só pra gente testar o nosso produto. Como a Julia disse, não é uma coisa tão fácil, assim, de achar pessoas que estão trabalhando com hardware e ainda mais numa escala pequena, quando tu ainda não tem um produto grande, numa escala muito grande. Por isso que às vezes fica algo muito distante pra gente, né? E todas essas etapas que a gente passou com os eletroblocks, a gente vai compartilhar com vocês nessa série de vídeos que a gente vai criar pro YouTube. E nessa série de vídeos a gente vai contar pra vocês com mais detalhes como foi o processo de criação dos eletroblocks até chegar realmente na campanha de lançamento, que vai acontecer em breve e também vocês vão poder fazer parte dela. A campanha de lançamento é o nosso primeiro grande passo com os eletroblocks. Primeiro não, né? É o nosso próximo grande passo, porque na verdade já foram grandes passos que a gente teve que dar pra fazer com que uma ideia se tornasse um produto, né? O que a gente tem hoje aqui é o mais parecido que a gente tem com o produto, só que ainda não é a nossa versão final. Então foram vários passos. Acho que a campanha vai ser um momento muito importante pro nosso produto, né? Pra constituição do nosso negócio. E um dos maiores motivos da gente começar a gravar esses vídeos é pra mostrar, compartilhar um pouquinho com vocês, o que a gente tá fazendo como produto, mas também porque a gente sentiu muita dificuldade quando a gente começou. porque não tinha referência pra gente de quem é que tava trabalhando com hardware no Brasil. Como é que os produtos que a gente vê na prateleira surgem, por exemplo? E a gente recentemente teve contato bem forte com uma galera que tava mexendo com hardware no Brasil num programa de aceleração chamado Hardware. Eu acho que quem acompanha o canal ficou sabendo um pouquinho da nossa participação da Hardware. E lá tem uma galera que, assim como nós, está em caramba desafio de ter uma empresa de hardware dentro do Brasil. E isso nos motiva ainda mais a tornar a nossa ideia realidade. Porque a gente vê eles fazendo e dando certo, então a gente também se sente cada vez mais capaz. A gente aprendeu muito com essa galera umas coisas que foram fundamentais pra gente. Porque, às vezes, pode ser que já tenha acontecido contigo aí na tua casa. Tu tem uma ideia, às vezes tu até consegue construir um protótipo, mas como é que faz depois disso, sabe? Quando a gente chegou na Hardware, a gente ainda tinha muito um protótipo mesmo, assim. A gente não sabia muito bem ainda, tipo, como evoluir isso. A gente tinha alguma noção, só que acho que só conversando com a galera que já estava produzindo de verdade, pra meio que, ah, beleza, existe um caminho que pode ser trilhado pra mim tirar esse negócio do papel de verdade e fazer esse negócio virar um produto. A gente teve a ideia de separar essa série de vídeos em tópicos que a gente acha que seriam interessantes abordar. E o próximo vídeo vai ser contando um pouco de como que a gente surgiu. Como que os F-Blocks surgiram, né? Tipo, uma ideia que agora está nesse nível aqui. Como que tudo começou? A gente espera que nessa série de vídeos motivar vocês a, sei lá, tirar uma ideia do papel, transformar uma ideia que vocês já estão prototipando, ou alguma coisa que ainda está num estágio muito anterior, sabe? Que só teve ainda alguns, é... Falta a palavra. Alguns insights. Talvez o que tu está tendo hoje aí como ideia seja o início de uma startup. Ou até mesmo só descobrir como que é o processo de criação de um produto que um dia vai estar na prateleira e nos insights pra compra. A campanha de lançamento dos F-Blocks, que vai acontecer em breve, é um momento bem especial pra gente, porque vai ser lá onde a gente vai validar, de fato, o mercado dos F-Blocks. Até agora a gente está recebendo diversos feedbacks bem positivos da comunidade, de quem vê os F-Blocks e de quem conhece eles de alguma forma, seja nos vídeos ou em eventos que a gente vai, mas em nenhum momento foi possível comprar eles. Então a gente quer que nessa campanha as pessoas que se interessaram de alguma forma pelo F-Blocks consigam nos apoiar a lançar esse produto. Eu sei que aqui no canal, diversos vídeos que a Júlia já fez, vários de vocês já se interessaram no produto, já se interessaram nos F-Blocks e foram atrás pra saber mais sobre eles e isso deixa a gente bem feliz e motivado, né? Há pouco que a gente já divulgou aqui no canal, vários de vocês já se interessaram e até já estão seguindo a nossa página no Instagram, que a gente ainda nem está produzindo tanto conteúdo. Está preparado mesmo pro momento da campanha, né? Então, inclusive, se você está aí assistindo e está interessado, pode seguir os F-Blocks lá no Instagram também. E, além disso, a gente vai começar a compartilhar um monte de novidades do F-Blocks lá no Instagram, um formato um pouco diferente aqui no YouTube, mas também é bem legal. É interessante vocês seguirem a gente lá no Instagram, porque é lá que a gente coloca, tipo, o negócio em tempo real mesmo. Então, quando a gente recebe os componentes, já vem aqui, a gente já começa a mostrar que os componentes estão chegando. E agora vai começar um momento muito importante, a gente vai começar a montar o nosso primeiro lote piloto das placas reais, assim, as placas vão ser comercializadas. Porque essas aqui tiveram várias alterações que a gente teve que fazer pra elas ficarem perfeitas. Então, agora eu vou começar um momento muito interessante, muito legal, onde a gente vai começar a montar. E se quiser ver mesmo esse dia a dia de trabalho, vai estar tudo postado lá. Aqui também no YouTube vai ter algumas coisinhas, mas lá é mais em tempo real, assim. Aqui demora um pouquinho, porque tem todo o tempo de filmar, editar e tudo mais. E lá é um negócio mais rápido que vai sair na hora. É legal eu seguir os dois, porque os dois vão ter formatos bem diferentes, né? Até porque aqui é uma linguagem um pouco mais parecida pro pessoal que já segue o canal, o pessoal que tá chegando também, né? E lá é pra todo mundo que tá realmente focado e fã do Eletroblocks, quer saber o dia a dia, então vai ser 100% isso lá. E isso que a Julia falou é bem legal. É tipo, pessoas que realmente gostam dos Eletroblocks. E é isso que a gente quer criar, sabe? É uma comunidade que conheça os Eletroblocks e também siga o nosso slogan, que é tipo uma comunidade que não tem medo de criar e brincar com a eletrônica. Inclusive, eu não sei se todos vocês sabem, mas o nosso slogan é Eletroblocks, conecte para criar. Porque é isso que a gente quer. A gente quer se conectar com vocês, com as pessoas, os bloquinhos, tudo. Bom, então é isso. Esse vídeo foi um vídeo de chamada pra série de vídeos que vai rolar aqui no YouTube e também no Instagram. E a gente espera muito que vocês acompanhem e que gostem dessa série, da gente contando a nossa trajetória como empreendedor numa empresa de hardware aqui dentro do Brasil. Inclusive, vocês podem deixar também dúvidas aqui nos comentários de coisas que vocês têm interesse em saber do dia a dia de trabalho, como é que é criar uma empresa de hardware aqui no Brasil. Esses detalhes a gente vai começar a captar pra talvez fazer um vídeo só respondendo perguntas e respostas. Na verdade, acho que podia até rolar uma live, né, também, de vocês perguntando coisas bem específicas sobre como é que é o trabalho, sei lá que tipo de dúvidas que vocês têm, sabe? A gente, quando começou, tinha muitas, mas pode ser que as dúvidas sejam muito diferentes. Então, quem tiver algum tipo de dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai sim pegar essas informações pra ir respondendo nos próximos vídeos. Bom, então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo da série, aqui no YouTube ou no Instagram. E não se esqueça... Conecte e para criar! Tchau! A galera que tu falou Conecte, você também Conecte. É, talvez ficou meio brega, mas vai ficar assim agora. É isso. Ficou meio brega. Ficou meio brega. Tchau!